Mãe amarela no bom mundo, me dão um autógrafo, te amo, beijo! Odeio você, mãe amarela, quem me mata? Eu brilho, como tudo, olha como brilho, todos querem tirar fotos minhas, olha como... Uma casa era pra você, mãe amarela! Oh my days, me chegaram uma câmera, pra mim! Olha só a câmera, brilhos, te faz noves! Obrigada, 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 tchauzinho!